Me larga! Está me machucando! Nos deixa soz, Victor. Faz companhia pra Monserrat, por favor. Não tenho nada pra falar com você. Anda, senta aí. Eu fui muito clara na última vez. Eu disse pra sentar. Você não me dá ordens. Pelo visto, perdeu a pouca educação em cavaleirismo que te restavam. Não, eu não perdi. Eu continuo sendo um cavaleiro. Acontece que nesse momento eu não estou diante de uma dama. Nem você, nem a criada da sua mãe vão poder esconder as suas origens nunca... Não envolve a minha mãe nisso. Aquela selvagem me bateu. Devia ir embora com ela e desaparecer das nossas vidas pra sempre. Seja um pouquinho mais inteligente. Realmente achou que eu iria embora assim tão fácil e que não ficaria pra lutar pela Monserrat e pelo meu filho? Também não pretendo permitir que roube a tranquilidade da sua filha. Já nos tirou muita coisa, senhora. Lamento te decepcionar, Alessandro, mas está perdendo seu tempo. Você e eu nunca vamos chegar a um acordo. Você não tem mais nada pra oferecer à minha filha, nem sequer um sobrenome. Eu estou decidido a provar a minha inocência. Eu garanto que em breve vou limpar o meu nome. Eu não pretendo desistir e caia quem tiver que cair. Sinceramente, eu duvido muito que consiga. Eu vou recuperar tudo que me tiraram, senhora, incluindo a minha herança. Em troca do seu silêncio, vou fazer uma oferta que eu tenho certeza de que não vai poder recusar. Senta aí. Vou recuperar o meu sobrenome. Isso é uma coisa que eu devo à minha mãe, mas principalmente ao meu filho. O Laurinho também é um ao monte. A única coisa que realmente eu não me importo em perder é todo esse dinheiro. Essa herança que tem sido uma maldição desde o dia em que caiu nas minhas mãos. Então, quando eu recuperar a minha fortuna, eu garanto que esse dia está cada vez mais próximo de chegar. Eu pretendo entregar pra senhora. Acho que essa oferta supera qualquer outro acordo financeiro que tenha com qualquer outra pessoa. Não é verdade? Se conseguir recuperar a sua herança, realmente me daria tudo o que o Benjamin Almonte te deixou? Até o último centavo? E não foi isso que tanto desejou conseguir desde que o meu pai faleceu? Essa é a oportunidade que tem de se apoderar de todo esse dinheiro. Acha que eu vou acreditar? Eu não sou tão burra, Alessandro. Eu estou dando a minha palavra. Mas se isso não basta pra senhora, então eu assino com meu próprio sangue. Não. Nem seu sangue, nem sua palavra valem. Quando todos esses milhões de dólares caírem nas suas mãos, vai mudar de opinião e vai me dar as costas novamente. Porque nenhuma pessoa em juízo perfeito seria tão estúpida de renunciar a esse dinheiro. Eu sim. Ficaria satisfeito sem um centavo na carteira? O que faria depois, Alessandro? O que aprendi a fazer desde que era menino? Trabalhar para poder progredir aos poucos, para ganhar a vida e manter a minha família. Olha, que fique claro que essa herança me pertence. É uma dívida do asqueroso do seu pai, depois de todos os anos que eu dei a ele. Mas adivinha? Pra isso também você chegou tarde demais. Porque eu já tenho outro caminho pra tomar conta dessa fortuna. Não preciso de você, Alessandro. Imagino que se a senhora depôs contra mim há sete anos foi porque chegou a algum acordo com o Pedro Medina. E principalmente com a Fabiola Guilherme. Ou estou enganado? Não meta a Fabiola nisso. Quanto foi que ela ofereceu, senhora? Uma porcentagem? Um terço? A metade? Eu estou oferecendo tudo. Do que restou? Porque o Pedro Medina se apoderou da fazenda. O Sandro Narvaes ficou com uma boa parte e a Fabiola com o resto. E a senhora? Não me diga que no final te deixaram com as mãos vazias. Isso é problema meu. E eu já estou resolvendo. Mas no fim das contas vai sair perdendo quando eu conseguir provar que eles me roubaram tanto o Pedro quanto o Sandro e principalmente a Fabiola. Eles vão ter que me devolver o que me pertence. Eu não sei a que acordo vocês chegaram, mas eu já disse. Eu pretendo dar tudo. A senhora não vai ter que compartilhar essa fortuna com ninguém. A única coisa que eu peço em troca é que permita que eu limpe o meu nome e recupere a minha família. E pra isso, eu preciso que a senhora feche essa boca. Que não fale com a polícia e muito menos com o Pedro Medina. Ninguém pode saber que eu acordei do coma e que eu estou em água azul até o momento certo. O que me diz? Temos um trato? Trato feito. Muito bem. Outra coisa. A senhora negou da última vez que nos falamos, mas... Gostaria de saber que acerto fez com o José Luiz. Isso não te interessa. Tinha razão. No momento, a sua oferta supera qualquer outra que eu tenha recebido antes. De qualquer modo, eu vou avisando que todos os tratos que eu tenha com outras pessoas... Não serão cancelados até que isso se torne realidade. E espero que você entenda, Alessandro. Por mim, tudo bem. Agora, quero falar com a minha filha. Não, não vámos presumindo-nos.